Passamos boa parte de nossa vida na escola, desde alfabetização até cursos superiores e especializações. Muito de quem somos quando adultos, aprendemos ainda quando crianças. Aqui em Águas Lindas de Goiás, as ações foram pensadas para turmas do ensino fundamental e seus professores. As crianças tiveram atividades como plantio de horta, atividade lúdica sobre reciclagem e pintura de rosto. E eu não fiquei de fora. Sair um pouco da rotina de estudos tornou essa experiência ainda mais divertida para os pequenos, que se engajaram em todas as atividades. Já para os professores, foi organizada uma palestra de primeiros socorros, com o objetivo de preparar os profissionais para possíveis situações de risco com os alunos. E essas técnicas que foram passadas hoje é essencial para que a gente possa dar o círculo aos nossos alunos, né? Para socorrer num momento de dificuldade mesmo, que a gente possa lhe passar, né? Crianças, professores, rondonistas. Os momentos vividos durante as oficinas serão lembrados ainda por muito tempo. Tem uma frase que fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E isso é um pouco da gente também. A gente brinca muito que o rondon é o projeto das sementes. E as crianças que são essas sementes. Estamos aqui para adubá-las e que elas cresçam e lembrem da gente no futuro. Projeto Rondon. Lição de vida e de cidadania.